Fala meu povo! Passando aqui pra esclarecer um pouquinho dessa história aí que eu beijei um travesti Eu acho que o cara ficou enciumado aí porque eu fiquei com a mulher dele lá em Cajazeiras Aí inventou essa história, criou essa história, né? Pegou um vídeo eu dançando com Emily, que é uma menina lá de Salgueiro, do Pernambuco E disse que era o travesti mais valente Eu vou deixar o Instagram de Emily, a roupa que ela tava na vaquejada de Salgueiro Que ela dançou comigo e eu beijei ela Vou deixar o Instagram dela, vou deixar até uma foto que ela mandou minha e dela no camarim Eu com a camisa cinza listrada E vou mandar o Instagram de mais valente que por sinal aí ganhou mais de 20 mil seguidores Com essa repercussão que tá no Brasil todo, né? Então não passa de uma fofoca besta de um caba com ciúma Acho que por certo eu beijei a mulher dele lá em Cajazeiras Ele tava bolando de botar mais valente pra me beijar Mas não deu certo, meu patrão Então eu não gosto de homossexual não, tenho nada contra Pelo contrário, não sou homofóbico Agora me ensinou, a bicha é bonita, mais valente, não é não? É, pô É enxoco E aí, Thiago? O que você acha? É o homem da sua vida ou não? Eu não lhe beijei E obrigado aí até por você ter falado nas suas histórias também E parabéns pelos seguidores aí que você ganhou, viu? Que gostei? E aí, Thiago? O que vocês acham? O que eu acham? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Corra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é o garoto